Fak tá suave, é o emigné, castela E ae trovão no beat, ah, estorno Vindo, vindo, ano tá na porta aquelas coisas mais pra frente Eu vou tacar gostoso na safadinha carete No Natal ela sentava, ela nem vai sentar de novo Na pontua renda ela senta com os criminosos O Natal já tá chegando, eu quero dar minha buceta Imagina o baile funk, eu vou sentar com os fachatos Centrocento no Natal, que coro no ano novo E no carnaval, eu rebalo gostoso Centrocento no Natal, que coro no ano novo E no carnaval, eu rebalo gostoso Você é dançado de Digo Bell, dá por cento a mais safada Você é dançado de Digo Bell, dá por cento a mais safada Digo, digo, digo Bell, digo, digo, digo Bell Tu dá por centrada de cima pra baixo, na porta quarenta do papai na rua Digo, digo, digo Bell, digo, digo, digo Bell Tu dá por centrada de cima pra baixo, na porta quarenta do papai na rua Trovão no beat, só rachada Peso não, a tonelada Rapaceia tinha mais ofendida, ela sentou o todo E no carnaval, eu rebalo Pinto mano tá na porta, aquelas coisas mais pra frente Eu vou tacar gostoso na safadinha carete E no natal, ela sentou, ela nem vai sentar de novo Na porta quarenta, ela senta pros criminosos O natal já tá chegando, eu quero dar minha buceta Imagina o Bell e Funk, eu vou sentar pros fachatão Centrocento no natal, que cura o ano novo E no carnaval, eu rebalo gostoso Centrocento no natal, que cura o ano novo E no carnaval, eu rebalo gostoso Centrocento no natal, que cura o ano novo Trovão no beat, só rachada Peso não, a tonelada Rapaceia tinha mais ofendida, ela sentou o todo E no carnaval, eu rebalo gostoso